Olá, meu nome é Juliana. Agradeço a oportunidade de estar apresentando o meu trabalho no evento. Sou discente da Universidade do Oeste Paulista, no Oeste, do curso de Pedagogia. Sou orientada pela coordenadora do curso de Pedagogia da FACLEP, Danieli. O meu artigo é uma análise de políticas educacionais sobre o atendimento especializado de crianças autistas. Uma breve reflexão. O artigo a ser abordado é uma análise sobre os avanços obtidos dentro da educação especial, inclusive no Brasil. Seus objetivos é identificar dentro das políticas educacionais brasileiras de educação especial aspectos para atender crianças autistas e, assim, fazer uma comparação com as orientações do Ministério da Educação e políticas educacionais. Metodologia é qualificativa de cunho documental. Análise de documentos disponíveis no portal do MEC e bibliográfica, pois trazem fundamentação teórica de diversos autores da área defendida. Diante dos levantamentos de dados, foi possível perceber que a lei ampara um todo, sem preconceito de origem, raça, sexo, corpo ou quaisquer outra forma de discriminação. Com o autismo não é diferente, pois a Lei nº 12.764, criada em 27 de 12 de 2012, determina em seu artigo 1º do 2º parágrafo, pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Também é por lei que as escolas não se recusem em matricular aluno com tal deficiência e que, se necessário, a contratação de um tutor para auxiliar o professor. Quando partimos para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, sabemos dos inúmeros desafios a serem alcançados. Contudo, realizar planejamento, acompanhamento, avaliação, recursos e estratégias pedagógicas acessíveis para o processo de escolarização e inclusão deste aluno, sempre bom complementar essas ações com a sala regular e o AE. Os autores citados em meu artigo, como Belisario, fazem apontamentos sobre a postura e incertezas do professor diante do novo aluno, pois os autistas costumam ter comportamentos antissociais, o que pode prejudicar sua permanência na escola. Sendo assim, pensar em seu acolhimento se torna fundamental para tornar suas experiências mais significativas. Outro autor dentro do meu artigo é Kassar, pois fala da importância de inserir crianças autistas em ambientes comuns com as demais crianças, pois estas não têm o processo de exclusão ou pré-julgamentos. E dentro dos documentos oficiais, as crianças com transtorno do espectro autista são classificadas com TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Podemos concluir que, por lei, as crianças autistas têm seus direitos garantidos, mas sabemos do desafio a serem enfrentados por ambas as partes. Porém, a escola tem que garantir o desenvolvimento e escolarização deste aluno. Como referência, aqui estão os autores citados em meu trabalho, Belisario, Brasil e Kassar. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Jean Piaget, agradeço a todos os professores pela minha formação.